Depois de duas semanas de férias, os alunos da rede estadual retomam hoje as atividades. O Paulo Miller foi conferir no maior colégio estadual de Santa Catarina. Conta pra gente, Paulo, como é que tá a expectativa? O pessoal ainda não entrou para as salas, é isso? Tá todo mundo voltando para a sala de aula agora, acabaram as férias, é hora de retomar os estudos, é hora de retomar essa jornada, uma jornada que vai até o dia 13 de dezembro, segundo semestre letivo. Só aqui no Instituto Estadual de Educação, o maior colégio público de Santa Catarina, são 5 mil estudantes, mas em toda a rede estadual a gente tá falando de mais de 530 mil alunos que estão retornando para as salas de aula nas mais de 1.046 escolas da rede estadual de ensino. Tá aqui comigo o coordenador geral do Instituto de Educação aqui em Florianópolis, o professor Vendelin, porque é hora de voltar para a sala de aula, não tem jeito, tem uma jornada para cumprir, tá na hora, né? Sim, com certeza. Estamos iniciando o segundo semestre, a parte final do ano letivo. É com muita alegria que a gente recebe os alunos nesse período de recesso, após esse período. Durante esse período foram várias coisas que aconteceram, né? Tivemos a formação dos professores, que é um período de capacitação, do dia 15 ao dia 17, onde o professor teve a oportunidade de ele fazer o seu replanejamento, de ele se organizar para o segundo semestre, né? Tivemos a inteligência artificial, que foi uma excelente palestra, onde tivemos a oportunidade de conhecer o que é a inteligência artificial. Muito se fala do 7GPT, como é que se utiliza, qual é o limite de utilização dentro de uma sala de aula, como é que o professor vai perceber essa utilização, como é que ele vai permitir também que o aluno utilize a inteligência artificial para fazer as tarefas, e qual é a importância e qual o impacto que tem na vida do estudante. Que é um impacto muito grande ao você ver a inteligência artificial, a tecnologia fazer as suas atividades. Então o professor precisa estar atualizado e acompanhar esse processo para que ele possa melhor fazer o seu processo pedagógico. Professor, como que vai funcionar agora esse segundo semestre? A gente teve durante o primeiro semestre alguns dias de paralisação parcial por conta da greve do magistério. Como que está esse cronograma, esse planejamento para a reposição desses dias? Sim, o nosso calendário está mantido, estamos seguindo ele normalmente. Então durante esse período, até o recesso, nós já tivemos a maior parte dos professores que já conseguiram fazer a sua reposição. Então aula por aula foram repostas, os professores combinaram com seus alunos, os professores combinaram nas suas aulas como é que eles tiveram essa oportunidade de fazer essa reposição. Então ela está sendo bem certinha, aula por aula, período por período e está indo muito bem. Nós vamos fechar o calendário letivo bem certinho. Doutor, você está aqui há 17 anos no Instituto, né? Qual que é a dica de ouro para o estudante que está vindo para esse segundo semestre? Porque às vezes no segundo semestre a gente vem um pouquinho mais devagar, mais relaxado. Ah, minhas notas estão boas. Pisa um pouquinho no freio, né? Não é a hora de pisar no freio ainda, né? Não, essa é a parte final. Se no primeiro semestre a gente tem um período de adaptação, de reconhecimento, onde o aluno consegue se replanejar, se entender na nova série que ele tem a cada ano, opa, então eu pulei para a sétima série, oitava série e assim vai, o próprio ensino médio. Então agora, no segundo semestre, é o momento de ele rever as suas atividades, rever onde ele estava errando, rever onde ele tem mais dificuldade e a partir daí ele se reorganizar e realmente estudar. Então é o período final que ele tem que fazer um esforço grande, fazer um esforço junto com a família para que ele possa ter êxito no final do ano. Essa é a palavra família que o senhor falou, é fundamental também, né? O apoio da família nesse processo todo é fundamental para o sucesso do estudante daqui para frente também. Com certeza. A configuração da família, seja o avô, o pai, a mãe, o irmão, ela é muito importante. É muito importante porque precisa dar aquele estímulo para o aluno, precisa estar acompanhando as suas atividades, precisa cobrar, precisa incentivar, precisa ver o que ele tem e acho que a família junto com a escola. Então a família tem que vir na escola, tem que conversar com a escola, acompanhar o seu filho, ver o que está acontecendo, todas as atividades. Por menor que seja, nunca uma situação de nada é nada, é sempre alguma coisa. O jovem é muito dinâmico, o jovem hoje, as crianças hoje, elas têm muita atividade, muitas opções e a tecnologia tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Então elas são muito dinâmicas, muitas vezes elas estão enxergando coisas que a gente não está enxergando e a gente tem que ter essa sensibilidade, tanto a família, a escola, e aí eu digo o professor, todos os coordenadores, tem que ter essa sensibilidade de perceber o que está acontecendo com o aluno, o que está acontecendo na manifestação dele, porque eles estão nesse processo de crescimento, de formação de personalidade, no processo de reconhecimento, de mundo, como é que é o mundo, como é que vai ser aquela insegurança, aquela incógnita, assim, e aí o que eu vou ser no futuro? Então isso é muito importante, essas vivências, né? É a oportunidade de desenvolver essas habilidades para que ele possa, no futuro, ter o seu projeto de vida com êxito. Perfeito. Diretor, obrigado pelas informações e um bom retorno também para os professores, para toda a comunidade escolar nesse segundo semestre. Então é isso, viu gente? 530 mil estudantes retornando para as salas de aula, bora estudar. Volto com vocês aí no estúdio. Não tem jeito.